Dandrinho, você já acertou sua permanência aqui no final do ano passado, se reapresentou com o grupo na primeira semana de janeiro, de lá pra cá foram trabalhos físicos, jogos, treinos, como é que você está acompanhando essa evolução do time do comercial? E alguns jogadores têm falado um pouco de atraso no planejamento, você vê que o time está atrasado em relação aos concorrentes que você vem acompanhando? Acho que com certeza, acho que nossa equipe tem muito pra melhorar, acho que nossa equipe hoje tem uma equipe muito limitada, precisamos de mais jogadores aí pra poder substituir ali umas peças, né? Acho que a diretoria está vendo isso aí, como treinador também, deixar isso pra eles resolverem. Mas em questão da parte física, acho que a gente está bem, mas o pessoal está muito preso ainda, mas acho que de acordo com o trabalho que vai decorrer aí, eu estou certeza que a gente vai se soltando, as coisas vão se encaixando, a gente vai melhorando a parte física, e eu tenho certeza que quando começar o campeonato aí, eu espero que a gente possa estar 100% bem fisicamente. Uma chegada de reforço deixa essa parte pra diretoria, mas aquilo que você já conhece dos grupos que você trabalhou, fora o comercial, os outros times, o que está faltando ainda pra compor esse lento comercial? Mais atacantes, mais um meia, mais um zagueiro? Então, como eu acabei de falar agora, eu não vou aceitar posições, porque isso aí é, posso me propometer, mas a diretoria está vendo isso aí, acho que nessa equipe, como eu falei, é uma equipe limitada, a gente precisamos de jogadores que vêm aí pra poder resolver o problema, também pra somar junto com a gente, né, pra poder substituir aquele que foi expulso, aquele que não estiver machucado, por tentar dar o respaldo também, mas eu tenho certeza que a gente tem que trazer jogadores pra gente poder fazer uma grande competição, o campeonato paulista 2 desse ano vai estar muito nivelado, muito bom, então precisamos de jogadores aí pra gente poder montar um elenco forte, pra gente poder competir de igual pra igual com qualquer clube. Você participou dos três jogos de treino, desde o primeiro contra a Inter, agora recentemente contra o Tãozinho, contra o Barretos também, você consegue ver que a equipe, desde aquele primeiro até esse contra o Barretos, tem uma evolução, ou você acha que ainda precisa mais pro jogo contra, a estreia contra o Fulcantino, e o último jogo de treino que é contra o Berlande? É, eu acho que você tá ganhando é sempre bom, né, ganhamos o primeiro jogo contra a Inter de Limeira, a gente ficou confiante, né, a gente sabe que falta muita coisa pra melhorar, fomos pegar o Setãozinho lá, a gente foi treinar, eles viraram pra jogar, né, eu acho que eles atropelou a gente em parte física, em tudo, e a gente tá ciente disso, que falta muita coisa mesmo, depois daquele jogo do Setãozinho, a gente viu que a gente tem muita coisa pra melhorar, e aí jogamos ontem também contra o Barretos, a gente viu também que a equipe deles é uma equipe limitada, essa equipe do jogo contra o Setãozinho melhorou bastante, mas a gente falta muita coisa ainda, que o player tem que corrigir, trazer jogadores aí pra poder fazer um grupo forte, pra gente poder estrenhar bem no Campeonato Paulista. Você esteve aqui no ano passado, lógico que era um campeonato diferente, você veio pro Paulistão, agora você volta pra Série A2. Dá pra comparar as duas preparações? São competições que exigem, que vão exigir muito dos jogadores, até porque é um tiro curto, né, três meses de campeonato, na hora que você já for ter um ritmo de jogo, já tá nas últimas rodadas, a preparação você consegue comparar também com aquela do Campeonato Paulista do ano passado, ou também tá muito diferente? Eu acho que no dia 31, quando a gente foi estrenar no Campeonato, eu tenho certeza que a gente vai estar igual a qualquer equipe na parte física, mas a gente sabe que hoje o clube é um custo muito baixo, jogador de salário é muito baixo, mas acho que quem tá aqui tem que se motivar, tem mais motivação do que qualquer clube, que a gente for jogar, que a gente foi contratado pra isso, e depende de termos de salário ou não, acho que quem ficar aqui tem que dar seu melhor dentro de campo pra poder colocar o comercial na primeira aí, que é o nosso objetivo.